Provocar sentimentos de indignação, raiva e confundir as pessoas. Segundo especialistas em fake news, essas são algumas estratégias dos criadores de conteúdos falsos na internet. Veja como esse método, o de confundir as pessoas, foi usado na notícia falsa a seguir. O texto que circulou inicialmente no Instagram alerta que quem não cadastrar a biometria não poderá votar nas eleições deste ano. A data limite para realizar o cadastramento estaria sendo omitida de propósito por grupos políticos e até pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. A postagem leva o eleitor a concluir que a situação poderia prejudicar ou favorecer alguma candidatura. A informação falsa foi analisada pela Lupa. De acordo com a agência de checagem, nenhum eleitor será proibido de votar. Mesmo aqueles que não fizeram cadastro biométrico. A coleta de digitais não é feita desde 2020 por causa da pandemia. Para combater essa desinformação, o próprio TSE divulgou uma nota esclarecendo que a ausência da biometria não impede o exercício do voto. Qualquer cidadão que apresentar os documentos de identificação necessários e esteja com o título regularizado, independentemente de ter a biometria cadastrada ou não, poderá votar no dia das eleições. Observar os sentimentos despertados ao ler uma publicação e assim desconfiar de sua veracidade ajuda a evitar a rápida propagação de fake news. Por sinal, um estudo americano recente revela que as notícias falsas se espalham 70% mais rapidamente que as verdadeiras. Por isso, evite compartilhar informações sem antes verificar o assunto em fontes confiáveis.